Olá Enzos e Valentinas, Selenas e Beni Blancos, you guys, eu não sei você, mas tudo que sai do Beni Blanco eu preciso ver pra entender o porquê, o que que justifica a Selena estar com este homem, pra não dizer outra coisa. O mendigo Givaldo de Los Angeles, ele já se provou ser uma pessoa mau caráter, obcecado com o Justin, obcecado com a Selena, assim, eu não sei que sina é essa do Justin e da Selena, de só ficar com gente que é obcecada por ele né, eles estão promovendo fã africante pra namorado e no caso da Selena eu espero que o próximo passo seja separação. Dessa vez eu quero entender mais da intimidade do Beni Blanco e não é isso que você está pensando tá, vamos fazer um tour pela casa dele, ele que abriu as portas de seu chiqueiro casa para a Vogue e gente, eu não sei se eu tenho estômago pra isso tá, por isso que eu não posso fazer isso sozinho, preciso de você. Quem sou eu, muito prazer, eu sou o Breno Moreru, seu sommelier de tretas gringas de tutopal, que só rouba Breno Moreru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. E o guys, eu, ai gente, se ele não fosse namorado da Selena, eu sei que ele já fez assim coisa com um monte de famoso, mas você acha que ele ia tá abrindo as portas dele pro canal de mansões da Vogue? O canal de arquitetura da Vogue? A vá né? Se eu pudesse eu assistir esse vídeo no mudo. Que homem estranho, gente. Ele parece o Shrek. Mas se ele tivesse a personalidade do Shrek, ok, nem isso. A Selena não tá bem na cabeça. Já começa com essa sala de cinema, de veludo. Eu esqueci o nome. Capitonê. Vermelho, que é esse botãozinho que coloca no sofá. Meu Deus, que cara de bordel. Hã? Ai, que feiura. Gente, ele não é só feio de cara, ele é feio de casa. Música, né? Equipamentos, porque ele é produtor. Que sala feia. Meu Deus. A piscina, cheia de coisa vermelha. O lavabo. Parece de... Sabe aquele filme com a Nicole Kidman e o Tom Cruise? De olhos bem fechados. É essa a vibe, esse lavabo. Um piano. A cozinha é bonita. Eu tava com uma saudade de reagir a vídeo de casa, que infelizmente eu vou matar essa saudade com a casa do Benny Blanco, né? Nossa, um monte de doce. Dinheiro dentro de uma sacola de feira. Não, gente, feio. Tá. Feio, feio, feio. Véio. Esse tapete, esse sofá horroroso. Nossa, Helena, dá umas coisas de presente pra esse homem feio, já que você tá com ele, né? Gente, que sofá estranha, o encosto baixo, o assento comprido, a roupa dele, pavorosa. Sabe o que me irrita no Benny Blanco? Os pelos do braço dele parecem uma moitinha, assim. Ele sempre vem com uma piadoca, eu não diria nem de humor, né? De valores questionáveis. Gente, como que a Selena aguenta acordar ao lado desse homem, ele tá garelando as coisas mais ridículas do mundo. Essa parte aqui eu gosto, da lareira. E isso tá bonito. Tiraria essas coisas que estão em cima aqui pra decorar e só manteria o candelabro. Mas, assim, essas caixas de som que estão aqui do lado tá meio desorganizado, né? Era de boate. Isso explica muita coisa. Nossa, é tudo muito misturado de um jeito que não é cool, sabe? Nossa, ele fala igual o Scott. Gente, eu queria fazer um vídeo que é um psicólogo para Kim Kardashian. Vamos precisar de outro vídeo que é um psicólogo para Selena Gomez, né? É uma mistura de Delulu do Kanye com o Russell Brand que é aquele ex-marido chato da Katy Perry com um pouco de James Corden que acha que é amigo de todo mundo e não tem graça nenhuma. e copias de marihuana. Ai, eu fumo uma coisa. Ai, eu sou tão engraçado. Eu sou tão embarrado de ouvir minha própria música. Eu também tenho outra coisa onde, no segundo que eu escrevo algo, eu, na verdade, não posso nunca tocar de novo. Eu, tipo, eu só sinto lá e faço tudo acontecer no lugar quando ninguém está aqui. Então, não, eu não vou tocar. Querido, de verdade, ninguém quer ouvir. Olha que trem esquisito. Parece uma vela derretida de uma mulher peituda e é um centro de mesa. Gente, o homem tem um Picasso na casa dele. Ele lembra um bicho que eu não estou sabendo o que é. Mamute? Não sei. O que é isso? Uma mexerica em cima de uma cabeça. Não está desrespeitando alguma divindade? a energia de arte e música e lugares e, não sei, me faz sentir bom quando estou em esta sala e eu posso vir e, tipo... A casa dele parece suada. Igual a ele, sabe? Aquele sual que fica pregado no corpo. O cheiro de murrinha que não deve ter nem se sofrar. Flooded com ansiedade no segundo que eu saio desta sala. Mas, por agora, ui! Gente, o celular não está bem. É, de certa forma é classudo, mas eu acho que é só pela mesa que o resto não transmite essa classe. Até porque é bem e blanco. O que é? A verdade é que ninguém nunca vai para esta sala. Nunca. A única vez que eu vou para é pegar as botas e levar elas. Você sabe quando você é criança e você vai para a casa da mamãe e ela tem se eu não terminar com o ouvido sangrando até o final do vídeo vai ser uma vitória. Como o laminate sobre isso. É o que é esta sala. Eu nunca fui nesta sala. Você tem que ver uma coisa. Isso é incrível. Então, meu amigo fez essa esculptura e todos pensam que é real. Parece que é apenas um bago de dinheiro. Mas, na verdade, é feito de madeira. Essa é uma mesa que meu amigo fez de madeira. Meu Deus! A casa consegue competir com a feiura dele, né? Realmente desfigurado o quadro e parece bastante com você. Ah, eu gosto que ele... Será que é autocrítica? que fez a Selena se apaixonar por ele. Aqui eu falei de Shrek. Eu não tinha visto esse vídeo. E, de fato, lembra algo. Eu acho que ele tem um bafinho de cachaça, né? Selena, a mulher foge enquanto ainda tem... Ai, lava a sua boca pra falar da Selena. Ai, eu tenho diferentes amarros. Esse é louco. Esse é o chocolate. Um homem faz isso em L.A. Você quer se sentir? Ele tomando direto da garrafa. Eu sei que é a casa dele, gente, mas ele falou que ele adora receber as pessoas. Você imagina estar te servindo na hora que ele tira a rolha assim da garrafa? Aquele futum de bafo do baile blanco? E ele te serve? Não. Esse sofá, pelo amor de Deus. Todos os sofás da casa são estranhos até agora, né? Olha isso com o cor de você sabe o que... E é assim, um sofá cor de cocô de neném com um monte de pelúcia. E a sua parece ser vivida até demais, né? Nossa, tem um... algo de bolor ali, né? É a casa que eu gostaria de ser tão confortável. E nessa cama te farei mulher, ele diz pra Selena. Eu só quero as pessoas de poder entrar e sentir em paz. Essa piscina tá bem expresso, né? Da Sabrina Carpenter. É uma casa mais pobrinha, né? Diferente do que a gente tá acostumado a ver assim, de tours. A Selena tá fazendo caridade de tantos jeitos. essa whole wall of like tchachkis that was basically designed for a child to grab nossa, não tem muito cacareco. Something and throw it against the wall break it into a million pieces and then maybe be disappointed in them. Oh my God, late, you know what's one of my favorite things? Uma é uma 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 sabe o que me rita no Beny Blanco? Que ele é forçado demais, sabe? Tipo assim, ele é pra ser aquele cara que não liga pra nada, que ele é bem ui, sou tão de boa com a vida. You know who this is? It's Junior Soprano. My friend made this out of clay. It looks like it's gonna be like wet, but it's not this thing's like six years old. But I love this. This is one of my favorite things in here. My friend Will made this. Will Child. Tem uma cabeça que eu acho que é a dele lá em cima. Essa barba desenhada horrível. Ai, Selena. Não é essa cadeira fedor de bunda que deve estar... This is my kitchen, guys. This is where it all goes down. Um tapete na cozinha. Deixe-me ter porco, homem. E ele é cozinheiro, né? Tem isso também. We spend the most amount of time in. I'm cooking. There's 50 people in here. O mesão é chique. O mesão de ilha. Sometimes people sit and we eat. Tamanho de Fernando de Noronha. On top of this thing. Well, people are over here. Qual o cheiro de bunda passa da banqueta pra em cima da ilha da cozinha. Uh! Esse fogão, gente, é caríssimo. Deixa eu ver, ó. French stove price. 20 mil dólares, tá? Tem até de 97 mil dólares. Chama La Cornuie. Actually, I have a cookbook coming out. Ele mostra o livro dele. De novo, tem um trocadilho ruim de hétero, né? Que é open wide. Arreganhado. Se a gente for traduzir pro português. É sobre, tipo, realmente, throwing the best dinner party and bringing all your friends together. And I like to bring people from all walks of life. There might be like a 75-year-old man sitting next to a young man who's just taking like toad venom for the first time and he's like trying to find them. Um monte de homem, aí tem um que tá lá tomando veneno de sapo pela primeira vez. Next to like my mom wearing like a bedazzled shirt that says like bada bing on it or something and then like scissors like singing a song in the other room. Ele tem a mente do palhaço, né? Like just bringing all different people together to have an amazing time with food. Food is like the best lubricant to like talk to someone. A comida é o melhor lubrificante pra conversar com alguém. My friend John Vai botar essa camiseta inferno no aqui prato horrível. É pra deixar qualquer um de dieta, né? Se for ter que servir a comida nesse prato. Realmente você é insano de feio. I'm so crazy. These actually kind of look exactly like me. I have this thing that I mean if this drops it could sever your arm in half. I kind of have like a grocery store down here. É aí que ele mantém a Selena em cativeiro. I got everything down here. You guys probably shouldn't come down. See? You guys can't fit in here. It's amazing. There's all sorts of stuff you want. One time one of my friends tumbled down this. And was on the injured reserve list for like three to six weeks. Meu Deus. Benny Blanco apresenta O Cativeiro de Selena Gomes. O quarto. Tá, uma coisa que eu gostei também é o banco de ursinho de pelúcia. Literalmente. This is my room. Usually this room is all like white and cream base. If you look around there's no paintings. Mas esses bichinhos de pelúcia na cama brocha. Aí ele falou, né Selena nessa cama te farei mulher. Muah! I need all distractions away when I'm sleeping. Don't most people say like this where the magic happens and stuff. That stupid AD. That's what they say on Crips. No one says that on AD, right? AD is classy. We would never talk about magic happening. Se o Architectural Digest é classudo por que que você tá aí? Me explica Denis Blanco. This is one of my little favorite benches. sometimes I just sit here and like I might like kick my feet up. And now look look at me I'm underneath this chandelier. This feels like an important time in history right now. Nossa, só piora. como que eu vou entender por que que a Selena tá com esse homem? Just sitting here me and you we're in the room something could happen. Eu acho que assim essa carência dele de tentar sexualizar tudo é porque quem tu vai querer além da Selena? Que closet fez meu Deus? E olha que eu adoro rosa. Sempre tem um bicho de pelúcia. Que ranço. Dependendo do que ele tá usando o povo troca as cores do closet. Aquelas piadas sonsa de hétero. Realmente o carpete é bem macio porque dá pra ver a pressão do pé da poltrona. É um carpeito meu estilista parece ser meus amigos desde 13 anos. Mas eu amei o chaveiro do chalk dos Rugrats. É um talento que eu tenho imitar o chalk dos Rugrats. Ele fez essa coisa que eu estou usando agora. E fora de old bedsheets de França. Olha, eu wear a heel. This is a beautiful heel. Like I want to be dainty sometimes. And I could use the extra inches. I'm very small. I like these. Look at these. Are you kidding? I almost don't want to touch them. You could lick the bottom. Oh I acabei de albuçar. O banheiro é bonito. Deve ser branco clarinho assim que ele não tem cara de que usa muito né? É realmente muito grande. Ele é pique me gente. Nossa senhora. Cada dia que passa eu vou soltando um pouquinho assim da mão da Selena. No momento eu tô agarrando só o dedinho pra namorar um homem pique me desse. Eu sou tão desconstruído. Não é que eu tenho meu bro né? É broderade. Who doesn't want to talk when they're in the shower? You want a friend next you want to be able to talk and have fun? Cala Cala a boca. Meu Deus tem o nome dele na chumasqueira. We're outside. I feel like I've said this a hundred times. I think I like my house because most of the areas are my favorite areas. This is one of my favorite areas. I stay in this pool for minimum six hours at a time on the weekend. Nossa depois que ele entra na piscina tem que trocar água, né? Seis horas? Nossa! Imagina a craca que não sai, a piscina marrom. você acha que eu tô exagerando? Ele acabou de falar que a temperatura que ele gosta é quando você acabou de fazer xixi na piscina. A mesa é qualquer coisa, né? o blanco no forno de pizza me quebra muito, sabe? Pizza oven. We love making pizza. We love doing Middle Eastern nights. We're making pitas and also Indian nights with naan. Everyone will gather around here and we'll all put the pizzas in together take them out. Honestly it's just different places in my people to gather around and eat. Isn't that what life's all about? Basically a few years ago my friend Scott and I started putting together a garden. I wanted to eat like what I grew and in the time that we did that we're always giving back and finding ways to do cool things with interesting charities and my friend Maggie Baird has a charity called Support and Feed we linked up and we basically deliver all the vegetables from my gardens to different food deserts in the LA area we do it every single week and we get to feed people who are less fortunate and don't have access to like incredible healthy fresh vegetables essa sala de cinema me quebra ah os doces são lá entendi we're out in my guest house that I turned into a movie theater I did this with my friend Keefe and this is oh it's a black hole one might stay here for two to seven business days everything's made out of velvet it feels like you're in like a 70s porno infelizmente ele tá confirmando tudo que eu falo ele é meio infantilóide ele não tem higiene now we have every type of candy you could ever think of you know we got the m&m's we got the reese we got the peanut butter m&m's we got the skittles this ping pong table me my brother have a feud over ping pong for 30 years unfortunately i've never beaten him in my entire life it doesn't even mean that he's necessarily better than me he's just in my head rent free and i i can't get out of it and we've had near fist fights over ping pong all right ad who's ready to play some ping pong no most do lavabo feio né nossa essa torneira é estranha essa torneira não gente essa tomada meu deus na parede ad thank you guys for coming over i know i'm supposed to kick you out but i actually don't have anything to do right now so i don't i don't you probably do i love you guys good bye vamos lá conclusões me ajudar a entender o feitiço que ele jogou na selena que só pode ou é feitiço a selena tá muito ruim das ideias mas pelo contrário só me deixa ainda mais confuso porque que a selena tá com esse homem se você tiver palpito que justifiquem esse relacionamento por favor porque em breve vai sair aqui no canal o vídeo do porquê cada dia que passa eu solto ainda mais a mão da selena gomes tá comigo nessa não tá comigo quero saber tudo o que você pensa aí nos comentários muito obrigado pela sua companhia porque foi essencial né até o final desse vídeo muito obrigado também aos cristais membros e te espero no próximo vídeo neném o